Música 16 milhões de jovens e crianças recebem hoje recursos do Bolsa Família, programa de transferência de renda que está completando 10 anos. Estudos mostram que esse benefício vem apresentando importantes efeitos na educação, na saúde e no combate à extrema pobreza. Veja na reportagem produzida pela redação da NBR. Música Em todo o país, cerca de 16 milhões de crianças e jovens em idade escolar, entre 6 e 17 anos, estão incluídos no programa Bolsa Família Educação. Música Para garantir a renda de R$ 70,00 por pessoa da família, é preciso cumprir um compromisso. Adolescentes e crianças devem frequentar a escola. Música A exigência é de 85% de frequência mensal para quem tem entre 6 e 15 anos e de 75% para os que tem entre 16 e 17 anos. Música Nesta escola pública em Ceilândia, 26 quilômetros de Brasília, a frequência é garantida. Dos 530 alunos, 25% recebem o Bolsa Família, 60 deles com deficiência. Música Como o aluno fica 10 horas aqui na escola, a gente está conseguindo, já que as crianças no primeiro ano já estejam totalmente alfabetizadas. Então, 80% das nossas crianças no primeiro ano já estão lendo e escrevendo pequenos textos. Música Os efeitos do Bolsa Família na educação de crianças e jovens foram debatidos aqui em Brasília. Especialistas ressaltaram que além do programa ser bem sucedido, já virou referência mundial. Países latino-americanos, da África, da Ásia, procuram o Brasil para compartilhar a nossa experiência. E o programa vem colhendo ao longo desses 10 anos bons resultados na área de saúde, de educação e de redução da pobreza e da extrema pobreza. Em outros estados, os avanços também são percebidos, como em Mato Grosso. Em 2007, quando nós entramos para trabalhar com este programa, nós estávamos 60% de alunos do Bolsa Família, né, em nível de frequência. E hoje nós estamos na faixa de 84%, 87%. Música Para a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, Os 10 anos do programa, com resultados positivos, se deve ao trabalho compartilhado. União, Estados, principalmente os municípios que são nossos apoiadores, mas você vê a frequência, quem acompanha a frequência no Brasil é a rede escolar. Então quem faz o acompanhamento, monitora a frequência dessas crianças bimestralmente, nos informa, nós temos um sistema desenvolvido nacionalmente, nos 5.570 municípios, vai lá a rede de educação, preenche um sistema para nos passar informação se a criança está ou não em sala de aula, para que a gente gere notificação, se a criança não está em sala de aula, a família é notificada, e um conjunto de procedimentos é disparado para quê? Para garantir que essa criança retorne. Música E a novidade dos últimos anos é a escola em tempo integral. Atualmente, 30 mil escolas públicas, em que a maioria das crianças é atendida pelo Bolsa Família, adotam esse regime de trabalho e as ações são integradas. Tudo isso só nos mostra que nós podemos mais. Então estamos avançando cada vez mais e vamos agora. Avançamos na agenda de escola em tempo integral, nesse casamento de educação com assistência social. Então estamos garantindo que as escolas, onde a maioria das crianças são crianças do Bolsa Família, sejam as primeiras escolas a receber esse estímulo para ter tempo integral. Música Essa escola aqui é maravilhosa. Assim que eu cheguei, eu tive um pouco de dificuldade, que eu sou do Maranhão, então eu tive um pouco de dificuldade sobre o negócio de escola. E a escola que foi apresentada foi essa aqui. E desde quando eu entrei, eu já tenho quatro anos aqui dentro, e eu tenho muito o que agradecer, porque aqui elas têm rendido muito. Música 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 Música